Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, meu amor. Acontece que justamente nessa hora eu estou saindo com a Catarina e umas amigas pra almoçar. Devia ter me falado antes. É que eu acabei de compinar, Josefina. Não se preocupe. Nos vemos à noite em casa. Tá, meu amor. Tá bom. Nos vemos à noite. Ela não vai poder nos acompanhar. Já tinha planos. Vai ficar pra próxima. É. Vamos? Vamos. Vamos? Papai. Pensei que ia ser mais difícil estar aqui. Mas todos me trataram tão bem que tá sendo fácil me adaptar. Ah, filho. Esta é a sua família. E você só está recebendo o amor que tanto queríamos te dar. Meu filho. Vamos então. Obrigado, papai. De nada. E aí? Não vai dizer o que achou do Matias? É bonito. Ai, tá legal. E você diz isso assim, com tão pouco entusiasmo. Bom, é que eu só vim por um segundo e imaginava ele diferente. Como você pode imaginar diferente? Não tinha visto a foto que meu pai tem na sala dele? Ai, claro. Mas uma coisa é a foto. E outra é o olhar, a energia da pessoa, a vibração e... Ah, e sei lá. Eu imaginava diferente. Só isso. Peraí, Adriana. Como? Não achou ele interessante? Como? Não, é que... Fala, amiga esotérica. Que história é essa de energia, de vibração? Não tô entendendo. É que eu achei que ele tem uma energia ótima. Ah, sim. Tá, Beth. Obrigada. Minha tia. Oi, filha. Tudo bom, tia? Tudo. Oi, Adriana. Olha, seu pai quer que a gente vá junto a um restaurante comemorar o primeiro dia de trabalho do Matias. Pelo jeito, essa semana toda vai ser de festejos. Então se prepara. Eu sei, eu sei. Mas que pena. Eu tô com tanta coisa pra resolver. Poxa. Ai, não se preocupa, não. Eu resolvo. Mas você não vai. Você também tá convidada. Ah, não. Desculpa. Eu tenho coisas pra fazer e é melhor ir só à família. Ai, Adriana, não seja estraga prazer. Vamos, Adriana. Não, obrigada, obrigada. É sério. Outro dia em você. Estão todos prontos? Sim, estamos. Vamos. Só um minutinho. Vou pegar minha bolsa. Minha bolsa. Peraí. Renata, rápido. Vamos. Tá, já vou, já vou, já vou. Sua boa. Ai, não. Eu não posso gostar dele. Tem uma reserva no voo que vai pra capital. Lamento, senhora, mas o voo pra capital onde tinha a sua reserva saiu há mais de uma hora. Como? Adiantaram o voo? Não, senhora. O voo saiu no horário. Quem chegou atrasada foi a senhora. Não. Não, não. Não, não pode ser. Eu perdi a noção do tempo. E tem lugar no próximo voo? Sim, mas tem duas escalas e sai apenas dentro de três horas. Chega a capital às nove da noite. Olha, mas é que eu não posso ficar tanto tempo aqui. Não tem outra opção? Não, senhora. Lamento. Meu amor? Senhorita Roberta? Quem fala? É a Beatriz, a secretária do seu pai. O doutor Gonçalo me pediu que avisasse que vão almoçar todos juntos num restaurante e quer que a senhorita vá. A reserva é no restaurante. Pede desculpa, meu pai, porque eu não vou poder almoçar com eles. Eu tenho outro compromisso. Mas agradece a ele. Ai, não pode ser. Não tem nenhuma mensagem. Tudo vai correr bem. Tudo tem que correr bem. Oi, Rafael Gutiérrez. Deixe o seu recado que eu ligo mais tarde. Por que você não atende, Rafael? Será que está no avião? Tome esse medicamento como está indicado na receita e venha me ver em 15 dias. Tá, doutor. Elza, por favor, checa se o medicamento que o seu Eugênio precisa está dentro das amostas. Amostras mandadas pelo laboratório. Tá, tudo bem. E entregue a ele. Ah, e o senhor não precisa pagar pela consulta. Obrigado, doutor. Que Deus lhe pague por tanta generosidade. Muito obrigado. Até logo. Se cuida, hein? Oi, Álvaro. E aí, como vai, Augusto? Você está feliz por ter fechado o negócio com o Rafael? Muito feliz. Eu tinha certeza que iria conseguir. Consegui? Por isso, quero comemorar. Fui procurar o Rafael na fazenda para entregar o comprovante de depósito e falar com ele, mas não o encontrei. Ah, ele foi para a capital ver o irmão. Ele volta amanhã. Eu não sabia que o Rafael tinha um irmão. São meio irmãos. É, filhos da mesma mãe. Pelo que sei, é um homem importante que já viveu muitos anos na Europa. O que foi? Por que você não gostou que o Rafael tenha um irmão? Não é que eu não tenha gostado, mas me surpreendeu. Espero que esse tal irmão não se meta nos negócios do Rafael. E muito menos nos vinhedos. Meu trato foi com o Rafael. E será só com ele. Mas olha, vamos comemorar quando ele voltar. Agora você e eu vamos para a minha fazenda comemorar. Ah, deixa eu ver como andam as minhas consultas. Porque se você tivesse me avisado antes, eu até teria cancelado. Álvaro, meu Deus, isso tem solução. Elza, por favor, cancele todas as consultas do doutor. Doutor Álvaro e eu vamos comemorar. Sim, seu Augusto. Leve o doutor para comemorar. E não se preocupe com os seus pacientes, que não tem ninguém grave. Vai fazer muito bem o doutor se distrair um pouco. É claro. Obrigado, Elza. Mas caso você precise, é só ligar para a fazenda do Augusto. Sim, doutor. Pode ir despreocupado. Aproveite. Obrigado. Aqui está. Muito obrigada. Feche-se em assuntos. Obrigada. Obrigada. Amanhã à tarde o Rafael vem pra cá pra gente fugir à noite. Garçom, quer mais alguma coisa? Sim, poderia conseguir uma caneta e um papel? Claro que sim. Obrigada. Eu teria gostado se a família toda estivesse aqui. Infelizmente, nem a Josefina nem a Roberta puderam compartilhar deste momento tão especial pra mim. Matias, ter você foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Já é um homem, filho. Eu me sinto orgulhoso de saber que escolheu um bom caminho pra sua vida. Obrigado, papai. Bom, você sabe, na verdade nós perdemos muitos momentos de convivência. Mas eu não quero olhar pra trás. Hoje a vida me permite ter você de novo. E pra mim é uma honra saber que a empresa que eu criei hoje tem um sucessor. A partir deste momento, eu te nomei o vice-presidente comercial da empresa Monterrubio. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Minha tia Constância e meu tio Honora. Saúde. 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 Bem-vindo, senhor vice-presidente. Meus parabéns. Minha tia Constância As palavras do Antônio mexeram muito comigo. Hoje, quando você saiu do centro, ele mandou umas flores com esse cartão. Tá. Eu não sei o que o Antônio te disse, mas eu concordo com ele que você é uma mulher que amou muito Regina. Ele disse que me sinto culpada por terem roubado a minha filha e que eu não me perdoei, e que não me dou a oportunidade de amar novamente. Porque eu não soube ser uma boa mãe. Qual a sua opinião? O importante é o que você pensa, Regina. Mas eu concordo com o Antônio. Tem razão. Agora que já estou consciente, eu quero me perdoar, Jerônimo. Eu, de verdade, quero curar minha alma. Cometi um erro. Mas isso não me torna uma péssima mãe. Não, claro que não. Eu tenho que me perdoar. É claro que tem que se perdoar. Se é que tenho que perdoar, Regina. Eu acho que você foi e que você é a melhor mãe do mundo. Mas você também é mulher, tá? Nunca se esqueça disso. É que eu não sei se posso me dar uma oportunidade como mulher, se como mãe me sinto tão vazia. Ah, Regina, dizem que o perdão tem propriedades curativas que são incríveis. Dê uma chance a você. Dê uma chance de amar como mulher. Pelo menos tem que tentar. Se der certo vai ser maravilhoso, mas tenta. Você tem razão. Ao menos eu terei tentado, não é? Claro que sim, Regina. Eu acho que apesar da dor de mãe que sente por ter perdido a sua filha, eu acho que tem que se permitir amar como mulher. Um sentimento não pode impedir o outro. E você merece os dois. Hein? Tchau. Oi, Padre Severino. Como vai? Bem, filha. Graças a Deus. E vocês? Estamos aqui comprando umas coisas para o patrão Rafael. Eu preciso falar com o Rafael. Ele pediu para eu preparar tudo para poder se casar no próximo domingo, na capela, e depois ele não voltou. Eu preciso dos dados da garota. Se foi batizado, é certidão. Peraí, não, não. Peraí, Padre Severino. Como? O patrão vai se casar aqui no próximo domingo? Foi isso que ele me pediu. Eu não estou de acordo, porque eu acho tudo muito precipitado. Por isso eu quero falar com ele. Já que estão indo para a fazenda, eu vou com vocês, sim? Tá bom, Padre Severino. Claro que pode ir com a gente, mas é que o patrão Rafael está na capital. Ficou de voltar amanhã. Ah, agora já sei porque queria casa cheia de flores amanhã. É porque vai trazer a noiva. Então o Rafael não está e não disse nada? Hum... Bom, então eu cometi uma indiscrição. Por isso não digam nada que eu comentei com vocês. Mas avisem que preciso falar com ele quando voltar da capital. Não se preocupe, Padre. Nós avisamos. Então vamos com Deus, hein? Até logo. Bom dia. Até mais. Tenha um bom dia. Você ouviu? Não vai dizer nada. Não. Não vai dizer nada. Não, eu estou falando sério, Matias. Você era ciumento? Seu pai era muito ciumento quando comecei a namorar a sua tia Constança. Não é, meu amor? Claro, é verdade. Eu acho que meu irmão queria que eu ficasse solteira pra sempre. Nada disso. Porque quando o Honório disse que íamos nos casar e íamos viver em outra cidade, quase teve um infarto. É sério? Mas é claro que é. Olha, eu não queria que você fosse viver longe de mim. Por isso eu tive que convencer o meu cunhado de unir a empresa dele e a minha. Era a única maneira pra que ficassem morando aqui. Foi uma boa decisão, papai. Primeiro porque minha tia ficou perto de você. E segundo porque juntos ergueram um império impressionante. Isso é totalmente certo, claro. Cada um do seu lado são empresários de sucesso. Muito bem, mas juntos são invencíveis. Mas que exagero, filho. Um brinde é isso. Salute. Alguém nos valorizou, finalmente. Finalmente, Honório. Eu não sei se tenho essa visão para os negócios. Por isso, é uma tarefa muito complicada. Mas você tem o nosso apoio, filho. Além do mais, está mais preparado do que estávamos o Honório e eu quando começamos. Por isso, um brinde. Um brinde à nova geração Monterrubius. Saúde! Nossa, gente. Já escureceu. A gente passou a tarde toda aqui. Que isso, filha. Não importa porque a ocasião merecia. Mas eu peço a conta e já vamos pra casa. Tá bom. O Matias deve estar cansado. Ainda mais por conta do fuso horário. Sim, pai. Eu vou indo, mas eu vejo vocês em casa, tá bom? Mas aonde vai, filha? É que eu tenho um compromisso, papai. Mas eu não devo demorar, não. Então, nos vemos mais tarde. Tenha cuidado. Te acompanho. Eu já volto. Tá bom. Tchau, minha princesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso? Olha, o seu Augusto veio à fazenda, deixou um bilhete pro patrão. Tá vendo? Ele escondeu da gente que estava de casamento marcado e sobra a chegada da noiva. Por que que ele não disse nada? O patrão tem todo o direito de não dizer nada. Somos empregados, nada mais. E agora tira isso da cabeça. E vai deixar essas flores no quarto. Anda. Tá, já entendi. Mas vai pegar os vasos que estão na cozinha. Tá bom, vou pegar. E eu aqui pensando que além de empregada, também fosse uma amiga. A vocês pedem. Aaaaaaah! Ah! Vai para onde com tanta pressa, princesa? Eu já estou bem perto do hotel. Vou voltar andando. Como quiser. Bom descanso. Obrigado. Até amanhã. Oi, amor. Que bom que você chegou. Ainda bem que não se atrasou. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Patrão, patrão, o que aconteceu, patrão? Lázaro, Lázaro, vem me ajudar aqui. Patrão, o que aconteceu? Matilde, por que está gritando? O que está acontecendo? Por favor, eu não sei. Ele está sangrando. Por favor, chama o doutor. Matilde, o que aconteceu? Lázaro, chama o doutor. Patrão, por favor. Por favor, não. Não morre, por favor.